Minty Borg Quem é que vai chegar no fim, não apita o juízo, o jogo vai acabar Quem é que aguenta a opressão, na manifestação veja o chance de abusar Ir pra rua e protestar, irão de qualquer lugar Ir pro templo e orar, ir pra guerra e atirar Quem foi que disse essa mentira, que vai ser feliz da vida, passa só friti Quem é que no dia a dia não vê uma saída e pensa em desistir E até chegar no fim, chega e sempre dirigir Pense bem pra não explodir, no fim Só quem é, cola na banca Zona Norte, Sul, Ipiranga Salve Oeste, Leste, Itaquera É nóis que tá Só quem é, cola na banca Zona Norte, Sul, Ipiranga Salve Oeste, Leste, Itaquera É nóis que tá E se duvida, não complica Explica de que modo, vem se livre a vida Com corrupção, com alienação Destrua inteligência, dobra a situação Por isso aí, estamos aí Olhe pro lado, ó, nós aqui, a cá A cola pode crer que tá Em toda área, em tudo que há Do jeito que tá, o excluído chegou Estudou, evoluiu e conquistou Você não está acostumado É a hora dos negados Tá todo tomando o poder da cura Num simples olhar no pequeno gesto Ninguém dorme Sempre não conforme Pra cá, puto de voo e de gesto Só quem é, cola na banca Zona Norte, Sul, Ipiranga Salve Oeste, Leste, Itaquera É nóis que tá Só quem é, cola na banca Zona Norte, Sul, Ipiranga Salve Oeste, Leste, Itaquera É nóis que tá Aleixandre Cruz Barton Pips Salve Arapê Dois mil e passa tão rápido Onze Dois mil e